Boa tarde galera, tudo bem? Desculpa se tá meio ofegante Quais três e quarenta da tarde Eu tô aqui no pé da pedra do Nenê Em São Sebastião do Sacramento Criando coragem pra subir lá no topo Agora que eu tô sozinho, hein? Não sei se eu vou conseguir Mas vou tentar Tá bom? Olha pro lado de lá, fazendo favor Aí ó, que lugar maravilhoso aqui Aí, ela tá assim porque o fogo Lambeu ela toda Dias atrás aí, ó O incêndio acabou com as vegetações daqui, ó Da pedra, tá bom? Deixa eu andar mais um pouquinho aqui Ver se eu consigo chegar lá em cima Tá meio tarde, mas vamos ver se eu consigo Se eu ficar pelo menos vinte minutos lá em cima, tá bom Falou? Abraço galera, tudo de bom, tchau, fui!